A Bahia, por exemplo, foi onde eu estudei durante muito tempo, então tenho muitos bons e velhos amigos por lá, foi onde eu comecei minha relação com a música mesmo, porque eu estudei perto da Guilherme Cotting e lá na escola que eu estudava tinha aula de... Enfim, tocava na fanfarra da escola e lá eu aprendi a tocar alguns outros instrumentos, foi através dessa escola que chama SESI que eu tive um primeiro grupo de pagode assim e através dele tive a vontade de querer aprender a tocar. A Bahia A Bahia A Bahia A Bahia A Bahia A Bahia A Bahia